Após a derrota dos países do eixo na Segunda Guerra Mundial, em razão das atrocidades cometidas durante todo o período, foi assinada em 1948, sob a liderança de Eleanor Roosevelt, esposa do então presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o objetivo de estabelecer uma compreensão comum sobre o que são os direitos de todos nós. Porém, o documento mais antigo que defende os direitos humanos tem uma ligação direta com a Bíblia. O famoso Cilindro de Ciro, descoberto em 1879, nas ruínas da Babilônia, atual Iraque, e traduzido para os idiomas oficiais pela Organização das Nações Unidas, a ONU, é um dos achados arqueológicos mais importantes da humanidade. O artefato contém as declarações do rei da antiga Péssia, Ciro, o Grande, após a sua conquista sobre a cidade da Babilônia, datada de 538 a.C. As declarações foram armazenadas em um cilindro de barro exposto atualmente no Museu Britânico e relata a lei que dava direito à liberdade dos escravos e autorizava para os povos exilados retornarem às suas terras de origem. O texto do Cilindro de Ciro contém um paralelo direto com o contexto do livro de Esdras. O verso 2 do primeiro capítulo de Esdras declara, Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. O primeiro ponto que merece destaque é que a cada novo achado arqueológico, mais e mais a Bíblia é confirmada em seus detalhes. Tais provas calam a boca dos críticos que acreditam que o livro sagrado é uma coleção de fábulas. Pelo contrário, a Bíblia é o documento antigo mais importante da humanidade. Cada história e personagens foram reais e nos trazem princípios importantes para a vida. No caso do texto de hoje, ele se refere ao período de 70 anos após o cativeiro babilônico. Conforme a profecia bíblica, o tempo de retorno havia chegado. Porém, o que chama a atenção é quem seria usado por Deus para libertar Israel. Ciro, um rei que não tinha nenhuma ligação com a religião judaica. Ele adorava outros deuses, fazia parte de outra religião e acreditava em doutrinas diferentes. Porém, mesmo vivendo fora do contexto judaico, ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Isso nos mostra duas coisas importantes. Primeiro, Deus não se restringe a placas de igreja ou muros denominacionais. Ele tem seus instrumentos nos mais diferentes contextos religiosos. Segundo, Deus pode usar pessoas que jamais imaginávamos que poderiam ser usadas. Ele é soberano e levanta quem ele quer para fazer o que ele desejar.